Existem duas perguntas que eu ouço com frequência quando o pessoal é recém-chegado no mundo Linux. A primeira já foi tratada no vídeo anterior, que é o que é uma distribuição, aconteceu isso comigo, e aconteceu com todo mundo também. A segunda pergunta é quando vê aquele mundaréu de distribuições e surge a pergunta, pra que tudo isso? Porque ele apresenta um oceano sem fim de distribuições, mas não a sua utilidade. Aí fica aquela pergunta, é necessário tudo isso mesmo? As pessoas se assustam quando veem tudo aquilo, e com toda razão, já outras fazem a mesma pergunta, porém colocando um defeito. Geralmente eu vejo pessoas defensoras de Windows falando isso. Bom, por fim, vamos focar no assunto. Para ficar mais fácil a sua compreensão, eu vou usar o Windows como ilustração. Pô, caramba, até rimou. Já que a maioria de nós começamos por ele. Bora lá. No Windows existem diferentes versões, Windows Home Basic, Home Premium, Business, Automate, fora o Windows Server, Windows Phone, e o falecido Windows CE, que como eu já mencionei, era o que rodava no Sega Dreamcast. Fechou. Aí eu te pergunto, e pra que todas essas versões de Windows? Simples, para atender demandas e necessidades diferentes. No caso, assim também é no mundo das distribuições, porém em uma proporção bem maior. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Imagina um restaurante. Na hora de pagar no caixa, você vê um operador utilizando o Windows. Ótimo, até aí tudo bem. Sobre a necessidade do cara, tá beleza. Mas analisando o Windows, nele você tem por padrão, o WordPad, o Notepad, o Paint, ferramenta de edição de vídeo, compartilhamento de pastas e arquivos através da rede, jogos e mais um monte de coisas. E sabe que no meio disso tudo, o que o cara utiliza? Nada. É aí onde surge uma distribuição. Alguém resolve construir uma versão de Linux para uma necessidade específica sem ter nada mais do que é preciso para operá-lo. A caixa registradora, por exemplo. Esse raciocínio me veio quando eu fui comprar uma placa-mãe nova. A minha havia queimado. Bora lá comprar, porque eu preciso trabalhar. Quando eu estava na loja, vi um rapaz comprando uma placa-mãe para o serviço de CFTV que ele fazia. Sem querer colocar defeito, eu tive a curiosidade de perguntar qual sistema ele usava. Porque inclusive na época eu tinha acabado de conhecer uma versão de Linux, ou seja, uma distribuição para CFTV. Bom, não muito surpreso, ele me disse o Windows. Foi aí que comecei a pensar na viabilidade de usar um sistema operacional, seja ele qual for, com todos esses recursos que já vêm por padrão no sistema. Somente para utilizar um sistema de câmeras, de vigilância. É aí onde entram as distribuições existentes hoje. Para atender necessidades diferentes, com somente os recursos necessários. Mas ter tantas assim é bom? É, sim e não. Isso acontece também com o sistema da família BSD, o iLumaOS. E também aconteceria com o Heard. É, isso é, se funcionasse para variar. Porém, a única diferença é que no Linux isso acontece em uma escala muito maior. Isso dá da licença que o Linux é distribuído. A questão é que a GPL acaba proporcionando essa liberdade, que por um lado é bom. O lado bom é que isso gera uma certa concorrência entre as distribuições, que acaba favorecendo os usuários. O que acontece com qualquer produto que compramos? Não havendo concorrência, logo quem detém o mercado acaba ditando. Eu me lembro de ter trabalhado em uma empresa que ela detinha 80% do mercado e por fim ela entregava um produto horrível para o consumidor final. Ela não tinha com quem concorrer, logo é o que tem. Se você quiser isso ou se não quiser, dá o seu, vai procurar outro. Já havendo concorrência, logo ela tem que melhorar o produto dela para eu ter que oferecer. Já o outro lado, existem muitas distribuições que nem fariam a mínima falta deixando de existir. Uma vez eu conheci uma distribuição que o único diferencial dela era ser segura, estável e com ambiente cadeia. Aí eu me perguntei, tá, e o que tem a oferecer? Só isso. E se eu consigo obter fácil instalando cadeia no Debian ou no Fedora? Utilizando até mesmo o próprio Kubuntu ou OpenSUSE. Acho que muitas dessas seriam muito mais bem sucedidas, se unindo a uma distribuição já existente ou distribuições já existentes. E já tem um diferencial no mercado ou concentrando seus esforços somente no diferencial que possui. Muitas só possuem somente um software de diferença. Então eu acho que não vale a pena muitos esforços em uma distribuição somente para isso. Uma que teve uma boa ideia foi a Tukaane, que é uma distribuição que derivava do Slackware. E que foi eles que inventaram o compactador, o XZ, que inclusive hoje o kernel Linux é distribuído dessa forma. Começou com o GZip, depois passou para o BZip e agora utiliza o XZ. E particularmente o melhor compactador que eu conheço. O que eles fizeram? Descontinuaram a distribuição e concentrar seus esforços somente nas ferramentas que eles têm hoje disponível. Que é utilizado também no Funtool. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e... E o falecido... Cara, o falecido foi fogo. E o falecido Windows C? E o falecido foi fogo.